Começaram as emoções do tradicional Enduro da Independência, prova que reúne motociclistas de diversas partes do país. Dá só uma olhada. Começou nesta semana e vai até segunda-feira o tradicional Enduro da Independência, competição que reúne motociclistas de várias partes do país. Percorrendo novas trilhas no Circuito das Águas Paulistas e Mineiras, a 38ª edição do Enduro da Independência tem novos desafios para os pilotos e novo formato de cobertura. Atendendo aos protocolos de segurança devido à pandemia, não serão realizadas atividades para o público que não poderá acompanhar presencialmente esta edição do Enduro. Um dos mais aguardados eventos dentro do projeto Socorro Destino Duas Rodas, o Enduro da Independência acontece desde 1983, data em que foi recriada a última viagem de Dom Pedro I, saindo do Rio de Janeiro com destino à Vila Rica. O roteiro desta viagem ficaria conhecido como Caminho Novo da Estrada Real, pouco antes da proclamação da Independência e o famoso Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. De lá para cá, o percurso foi adaptado em função da logística para acomodar uma caravana itinerante. São mais de 2 mil pessoas apenas entre pilotos, apoios, mecânicos, organizadores e outros. Esse ano, a abertura do evento foi em Socorro, São Paulo, com o primeiro dia de prova de aproximadamente 117 quilômetros. Hoje, a caravana deixou a cidade rumo a Itajubá, Minas Gerais e longos 237 quilômetros separam o pórtico de largada e o de chegada neste trecho da competição. Amanhã, o desgaste físico será colocado à prova. Os competidores encaram outros 158 quilômetros em rota que liga Itajubá a Caxambu, também em Minas Gerais, uma das principais cidades do Circuito das Águas de Minas Gerais. No último dia de competição, 7 de setembro, os pilotos fazem o esforço final e completam mais 123 quilômetros de percurso, um dos mais duros enduros do país e são premiados após a linha de chegada. O Enduro de regularidade é um tipo de competição fora de estrada bastante difundida no Brasil. Uma prova de longa duração, onde atingir o máximo de velocidade não é fator principal. Dividida em categorias, a prova consiste em roteiro pré-estabelecido e entregue aos pilotos sob a forma de planilha, com indicação da rota a ser seguida e que pode ser composta por trilhas, estradas, travessias, de riachos e uma variedade de obstáculos, incluindo a velocidade que devem conduzir em cada trecho. Vence aquele que cumprir as determinações da planilha da forma mais rigorosa possível, respeitando os limites de velocidade indicados, sem atrasar ou adiantar nos pontos de checagem. A coordenação da competição elaborou uma série de medidas a serem adotadas de forma obrigatória por pilotos e equipes de apoio, em que são estabelecidas as diversas formas de precaução em função do momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto